Vamos orar, Deus de bondade e misericórdia, que quebra o arco e quebra a lança, queima os carros no fogo, levanta-te nessa hora a favor do teu povo, Deus vai desfazendo os laços e as ciladas e abençoa o teu povo com paz, que cada um que ora comigo possa ser abraçado pelo teu espírito, eu os abençoo, eu declaro o Senhor a semana que vai começar sendo de vitória, de milagre, de portas abertas, de contratos assinados, o nome do Senhor sendo glorificado, eu os abençoo em nome de Jesus, amém.